A morte chegou na tabaca, correu com medo de seu pacão Misericórdia, ai meu Deus Misericórdia, ai meu Deus, Misericórdia, ai meu Deus Antônio da morte chegou na tabaca, correu Antônio da morte chegou na tabaca, correu com medo de seu pacão Nessa voz ouvi os tiros e só pipoca no carro Lampião pulava tanto que parecia um macaco E um nego neste meio